Quando a gente fala sobre liberalismo econômico, você sabe o que isso significa? Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa doutrina? A doutrina do liberalismo prega que a melhor coisa que tem para a economia é que ela tenha liberdade total, ou seja, a própria economia consegue se regular principalmente usando a lei da oferta e demanda. Isso significa que a gente não deve ter nenhum tipo de intervenção externa. Normalmente quando a gente fala de intervenção, a gente fala muito sobre Estado, mas a ideia do liberalismo é que não tenha nenhum tipo de intervenção. E o maior interventor das economias é justamente o Estado. Por isso que o liberalismo econômico critica muito o Estado e diz que se não houvesse o Estado, a intervenção dele, a gente teria uma economia muito mais fluida. Vamos falar então dos principais princípios do liberalismo? O primeiro é a exaltação ao trabalho. Então ele diz que cada indivíduo deve ter a sua própria fonte de riqueza, que é justamente o trabalho. O segundo é a lei da oferta e demanda. Então ela é que vai ditar tudo no mercado. Então a gente precisa sempre ter um equilíbrio de oferta e demanda para que os preços também fiquem controlados. O terceiro é a livre concorrência. Então considerando ali a lei da oferta e demanda, cada produtor tem a liberdade de escolher qual preço ele quer colocar no teu produto e também definir qual vai ser a qualidade dele. E o quarto princípio é a restrição da atuação no Estado. Então ele não deve interferir na economia, mas apenas oferecer os serviços básicos, como saúde, educação e segurança. E como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. Então realmente a gente ter uma economia mais livre, a gente vai ter muito mais meritocracia. Mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente pode acabar tendo uma piora da desigualdade social. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas chances de conseguir as mesmas coisas. Então o liberalismo traz uma ideia de um lado de uma economia mais fluida, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com a questão da desigualdade.